MÚSICA Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Felipe Antunes. Você também fica por dentro da nova exposição do artista plástico Fernando Baril e nós começamos falando de cinema. Hoje tem uma sessão especial, uma sessão comentada do longa-metragem A Casa Elétrica, dirigida, este filme dirigido por Gustavo Fogaça, que é conhecido como o Gufo, tudo bem, Gufo? Tudo bem, Netinho? Boa tarde. A gente vai receber aqui para falar deste longa-metragem que foi finalizado quando? Então, primeiro de tudo eu quero te agradecer sempre pelo apoio que tu deste ao filme desde o começo, quando a gente ainda estava em captação de recursos. Já te falei isso pessoalmente, quero fazer publicamente, porque é importante esse apoio da imprensa e da TVE e ter o particular. O filme foi, a gente terminou a captação de recursos em 2010, a gente esteve de 2005 a 2010 captando os recursos e em 2010 filmamos. E ele em 2012 é que ele terminou sendo finalizado, foi um dos vencedores do primeiro edital de finalização do governo do estado. E a partir daí nós começamos a inscrevê-lo em festivais ao redor do mundo. E passamos em 2002, 2013 viajando o mundo com ele em alguns festivais, alguns importantes, outros não tanto, mas botando a cara para bater com o filme. E o ano passado ele estreou comercialmente. E é um filme que conta uma história muito peculiar aqui do Rio Grande do Sul e em especial de Porto Alegre, que é uma primeira fábrica de gramofones na América Latina e a segunda fábrica de discos inaugurada aqui na América Latina, em especial em Porto Alegre. E isso movimentou naquele momento uma indústria que hoje a gente conhece como uma indústria fonográfica. E qual é a importância desse fato e como é que você colocou isso em uma longa metragem de ficção? A importância é inestimável, porque qualquer pessoa que goste de música, que trabalhe com música, que goste de cultura, trabalhe com cultura, tem que conhecer essa história que ela é realmente desconhecida da grande maioria. Saverio Leonetti e seus irmãos, Carlos e Aquiles, chegaram em Porto Alegre no começo do século passado com uma ideia, na verdade eles estavam indo a Buenos Aires, era uma família de fabricantes de sapato, eles iam para lá onde havia um tio e terminaram ficando aqui porque estragou o barco. Gostaram muito da cidade, Saverio viu que era uma cidade muito musical, havia muitas bandas, havia fábricas de instrumentos, havia uma necessidade, a cidade respirava música. Só que os gramofones eram itens muito caros, que vinham da Europa, apenas a elite tinha acesso ao gramofone, demorava muito para chegar, discos também, pois não havia fábrica de discos na América Latina. Então o que ele fez? Trouxe máquinas da Alemanha e instalou aqui a primeira fábrica de gramofones da América Latina. Feito isso, democratizando o acesso ao gramofone, ele o que ele fez em seguida? Abriu uma fábrica de discos, que foi a segunda da América Latina. Casa Edison no Rio foi a primeira, abriu três, quatro meses antes. Então artistas do Brasil inteiro, da Argentina, do Uruguai, vinham a Porto Alegre gravar discos. Porque qual é a diferença? Se gravava discos já nessas outras cidades, mas não se prensavam os discos. Se faziam uma cópia, que era a matriz, essa matriz se mandava à Europa, e de cada matriz se faziam apenas 50 cópias. Se quisesse fazer mais 50, tinha que gravar de novo, fazer outra matriz e enviar de novo. E todo esse processo levava três a quatro meses, até chegar na loja aqui novamente. E o que ele fez? Ele começou a prensar os discos aqui. Então o primeiro samba gravado e prensado na história, o primeiro tango gravado e prensado na história, foram feitos aqui em Porto Alegre. O cerne, o começo, o sêmen da música popular brasileira e argentina, começou aqui em Porto Alegre, na mão de Savela Leonetti e da Casa Elétrica. E para realizar o longa-metragem, que é um longa de ficção, você também fez uma pesquisa que se transformou num documentário que conta essa história. Que relações você estabelece entre as duas obras, o documentário e a ficção, e quais são os pontos que avançam e são diferentes? A pesquisa histórica toda é do Paixão Cortes. O Paixão é o grande pai de toda essa história, é o descobridor dessa história. Ele fez até um documentário em 79, que causou a ele muitas brigas com historiadores do centro do país, porque os livros de história dizem que a Casa Elétrica praticamente não existiu como pioneira, né? Eles botam a Casa Elétrica num plano inferior ou secundário. Sempre se coloca que o primeiro samba gravado foi pelo telefone em 1917, sendo que em 1913 já se gravavam sambas aqui. Então, o Paixão é o dono de toda essa pesquisa, né? Aliado a ele, nós fizemos esse documentário para contar a história aí para esses litros, porque, afinal, é uma história que envolve pessoas que existiram, que têm descendentes e que deixaram um marco. Então, há necessidade de se respeitar isso e de contar a história realmente como ela foi. Aproveitamos isso para traçar um paralelo entre o panorama musical de Porto Alegre, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Atualmente, porque esse panorama, se a Casa Elétrica continuasse ou houvesse uma continuidade de outras fábricas e prensagens de discos após o fechamento da Casa Elétrica, teríamos hoje Porto Alegre ainda no ápice, ainda na frente do mercado musical. E passamos aqui 40 anos sem gravar e sem prensar discos, né? Desde o fechamento da Casa Elétrica até o começo dos anos 70. Então, esse buraco que houve aí transformou Porto Alegre hoje num lugar realmente secundário dentro da música, né? Isso nós mostramos no documentário. O filme de ficção me deu um pouco uma liberdade poética de romancear essa história. É claro que todos os fatos históricos reais estão ali como um pano de fundo, mas aí eu criei uma história, um romance impossível entre o Saavedra Leonetti e uma personagem de ficção. E tudo isso gira em torno da música e aquela paixão que foi o começo do século XX, onde tudo era possível, né? Quem é que estão no filme? Quais atores estão no filme? Os atores são o italiano Nicola Siri, que faz o Saavedra Leonetti, o argentino Jean-Pierre Noé, que faz o Alfredo Amêndola, que é o seu grande amigo na Argentina. O outro argentino é o Juan Arena, que é um ator novo que começou com a gente. Brasileiros nós temos a Carmela Paglioli, que faz a protagonista, e temos também o Rafael Pimenta, que é um gaúcho que despontou também com o filme e hoje está fazendo bastante sucesso com comédias. O Oscar Cinti, que é um ator que todos nós conhecemos daqui. E depois um grande elenco de atores secundários daqui, gaúchos, que é importante a gente prestigiar aqui o trabalho dos nossos atores, né? Gufo, você também está com o filme e fazendo uma trajetória em canais pagos de televisão, televisões por assinatura, né? Emissoras por assinatura. Passou no Canal Brasil, foi super bem, né? Foi super bem, foi o filme do mês em dezembro de 2013. Inclusive foi o filme que bateu naquele momento mesmo o recorde de audiência do canal. Recebemos até uma felicitação por parte do canal, porque para a gente foi um grande mérito e isso é o que mais me deixa feliz, porque ele é um filme para as pessoas. Não foi um filme que eu fiz para mim ou para os meus amigos para querer expressar alguma narrativa audiovisual. Eu queria contar uma história, resgatar essa história, que ela é fundamental para todos nós, gaúchos, brasileiros, né? De como foi importante aquele momento e como foi importante a história desses pioneiros. Isso que eu queria passar para as pessoas. E acho que com essa grande divulgação de canais pagos, de televisão, de internet, isso ajudou muito, né? Quem não puder ir lá no Santander, hoje tem uma oportunidade ainda na semana que vem, né? Mas também pode baixar pelo Nau, né? Sim. Ele está no Nau da Net, para alugar, ele provavelmente está aí nos coisas de internet, já me pediram se podiam subir, eu estou autorizando todo mundo a poder ver o filme, porque o filme já circulou bastante, né? Mas hoje é interessante o pessoal comparecer lá, porque nós estaremos presentes para bater um papo, conversar mais sobre isso, vai ter o pessoal da equipe do filme também junto, então é sempre uma oportunidade do espectador saber um pouco como é que foi todo o processo. E o documentário vai passar na Alemanha, né? O documentário vai passar na Alemanha, também a gente está negociando com outro canal de cabo aqui brasileiro, também estamos negociando com Netflix, com companhias aéreas para passar dentro de aviões, em viagens. Toda janela é uma janela que me interessa e que interessa ao filme, para que a gente possa contar essa história. Gufo, próximos projetos. Então, estou agora com vários projetos de séries, né, encaminhados. Eu venci um edital do governo federal de um curta-metragem, que eu vou filmar agora no mês de fevereiro. E isso, fazendo conteúdos, trabalhando como sempre, né, lá na Santa Transmídia, que é a nossa produtora, fazendo acontecer o que dá para fazer, né, Liltinho? Trabalhar. Legal, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que a Casa Elétrica, a sessão comentada, é hoje, 7 horas da noite, lá no Santander Cultural. E agora temos Artes Visuais, a exposição Crônicas do Cotidiano, do artista plástico Fernando Baril, está em cartaz na Galeria Paulo Capelari. Cada quadro, para mim, é um... Eu não gosto dessa coisa de fase, porque a fase isso, a fase daquilo. Não, cada quadro é um livro. Eu leio um livro, termino, não repito ele. É outro livro. Agora não sei se é ficção, se é história, se é humor, se é... É outro livro. Então, para mim, cada quadro é um quadro. Se isso está inserido dentro de uma série, que bom, não estou preocupado com isso. Usando como referência símbolos dos tempos modernos, como celulares e piercings, o artista plástico Fernando Baril faz nesse trabalho sua própria interpretação do dia a dia que observa da sua janela. Eu moro na Bórdia de Medeiros, Bahia Chuelo, quase no quilômetro zero de Porto Alegre. Eu abro minha janela e eu tenho este mundo, a minha janela. Então, é só, basta olhar e pintar. Olhar, entender, ver o que eles querem dizer com aquilo. É tão rico a minha janela. É uma coisa, então, assim, se lançam, por exemplo, uma moda na França, uma alta costura. No outro dia, na minha janela, já tem a baixa costura. E tem, assim, uma coisa muito clássica, uma pintura muito clássica, com um tema completamente atual, com uma coisa, e é um pouco surrealista, é um pouco de tudo isso, e juntou para mim um pós-moderno. Tudo pode desencadear um quadro para mim, mas não fico preocupado buscando. A coisa acontece, explode. Eu me divirto muito com isso. Tenho feito uma brincadeira com essas coisas do cotidiano. E é isso o meu material, é isso que eu pinto, é isso que me inspira, é isso que eu debocho, é isso que eu sou sarcástico, é isso que eu critico. A mudança de sede da galeria retoma o projeto Sala Especial, que destaca artistas gaúchos já consagrados nas artes visuais. E essa é a primeira exposição desse novo momento. É uma honra para mim ser o primeiro a abrir essas salas especiais. Espero que o meu trabalho corresponda a isso. Eu não faço planejamento. Eu sento e começo a pintar, não tem nada mágico, nada. É assim que eu trabalho, né? Eu sento e começo a trabalhar, e vai saindo, vai saindo. Eu também não sei como é que vai terminar o quadro. Quando terminar, eu me dou conta que era assim que ia acabar. Não existe um planejamento do quadro. É impossível, olhando tudo isso, ver que existe uma prévia disso. Se tiver prévia, aí não me interessa, porque já é cópia de mim mesmo. Eu quero uma coisa que eu termine, leve um susto. O espetáculo Magra do Bonfa tem apresentação hoje na Casa de Cultura Marquintana. Confira. Um dos bairros mais tradicionais de Porto Alegre, Reduto Boêmio, que sempre reuniu diferentes tribos e referência cultural e de comportamento, ganha uma homenagem bem humorada. O show promete contar e cantar histórias e músicas do Bonfim. Um trabalho sobre o Bonfim como um todo, contando as histórias dos magrão, das Magra do Bonfa, cujo o nome é Magra do Bonfa, em função de se situar a história do Bonfim em cima de um personagem feminino. E aí contar os páreas, as aventuras, as religiões, os poetas, os degredados, os bebuns, essa coisa toda que compôs, a partir do final dos anos 70, representa o que veio a ser o grande boom de um lugar que, a nosso ver, representa a alma de Porto Alegre, a alma urbana do gaúcho. Ela não se fixa num passado. Magra do Bonfa não é um espetáculo de saudade, é um espetáculo de identidade. A gente está falando de um lugar, de um jeito de ser, de uma maneira de pensar, de agir, que tem muito a ver com o porto-alegrense, que o Bonfim, eu acho que ele traduz muito bem, ele chega ali e com aquele seu jeitão, aquelas suas noites, aquela saudade das cachaças com cobra do Bar do João, ou o Zé do Passaporte, que está lá até hoje, enfim, ou do Scalera e seus shows de rock, continua muito vivo. O repertório é composto por músicas próprias e versões, e um CD com 11 canções deve ficar para o segundo semestre de 2015. É a história de um tempo contado através de músicas que a gente compôs e arranjou, enfim, com a banda, e vem muita novidade, com certeza, por aí. É só nos acompanhar, a gente realmente está trabalhando muito para que Porto Alegre tenha a oportunidade de cantar a si mesmo. No próximo bloco tem música ao vivo com Felipe Antunes. Ele apresenta hoje o espetáculo Canções Comentadas, no meme Santo de Casa. A gente já volta. O cinema falado. É o grande culpado da transformação Dessa gente que sente que um barracão Prende mais que um xadrez Lá no morro Se eu fizer uma falseta A risoleta desiste logo Do francês e do inglês As gírias que o nosso morro criou Bem cedo a cidade aceitou E usou Mais tarde o malandro deixou De samba Dando pinote E só querendo dançar o foxtrote Essa gente Essa gente hoje em dia Que tem a mania da exibição Não se lembra Não se lembra que o samba Não tem tradução No idioma francês Tudo aquilo Que o malandro pronuncia Com voz macia Com voz macia É brasileiro Já passou de português Amor lá no morro É amor pra chuchu As rimas do samba Não são I love you E esse negócio de alô Alô boy Alô Johnny Só pode ser conversa de telefone Só pode ser conversa de telefone Telefone Legal, e o som ao vivo de hoje Fica por conta de Felipe Antunes Ele se apresenta no meme Santo de Casa Com o show Canções Comentadas Da Música Popular Brasileira Tudo bem, Felipe? Tudo bem Aproveitando a tua presença aqui Vamos contar um pouquinho da história Então desta música Que você cantou agora Não tem tradução de Noel Rosa É, essa canção Por incrível que pareça Ela deve ter uns 80 anos Então, nós Enfim O Noel como inaugurou Todo o formato da nossa canção moderna Então isso já vem desde lá E ela foi feita por uma Em função de uma situação muito específica Que estava acontecendo na época Que era a chegada do cinema falado Até então Os filmes que passavam Basicamente eram filmes mudos E a chegada do cinema falado Trouxe duas consequências Primeiro Que em função dos filmes mudos A trilha sonora Era executada ao vivo Pelos músicos no próprio cinema Enquanto o filme passava Tinha um músico tocando A trilha sonora Esses músicos ficaram desempregados na época E os filmes estrangeiros Trouxeram também Uma série de gírias E expressões Que foram incorporadas No dia a dia Que não eram na época Expressões portuguesas Ou típicas brasileiras Gírias Enfim O próprio alô Que o pessoal usava Basicamente por telefone Então o hello Começaram a se cumprimentar Com o alô E o Noel muito crítico Fez essa composição Então apontando Essas questões dos estrangeirismos Felipe, como é que nasceu esse projeto Que compositores Estão presentes Aí no teu repertório Olha, tem vários Esse projeto Eu diria que o embrião dele Foi o Clube de Mães Da Vila Assunção Que é um clube Que fica lá no bairro Da Vila Assunção E que organiza Saraus mensalmente E eu participo Com a minha esposa Meus sogros Estão lá do bairro E uma vez por ano Eu organizo lá Recitais temáticos Então, Vida e Obra de Noel Rosa A Donira Barbosa Tom Jobim Caetano Veloso Gilberto Gil Enfim Desde 2006 Eu já organizei nove recitais temáticos E agora eu tive a ideia De juntar Assim Uma, duas canções de cada um Agregar A composições De um pessoal mais novo Mais recente Que não aparece Que eu acho que mereceria aparecer E fazer essa experiência no meme Vai ser na verdade uma experiência É a primeira vez que eu apresento isso Fruto da tua paixão Pela música popular brasileira Você é um pesquisador Está sempre Lendo biografias Livros Enfim Isso Percorrendo esses caminhos Eu gosto bastante É E eu fiz o curso De histórias da MPB Com Arthur de Faria E Luiz Augusto Fischer Lá em 2002 Acho que foi lá Que acendeu alguma coisa Foi lá que O primeiro embrião Acho que vem de lá Bom, a próxima música Filipe Ela se chama Recreio das Meninas 2 De Moacir Luz E Aldir Blanc Qual é que é a história Dessa canção Essa canção Ela se passa A história que conta Se passa num clube Do Rio de Janeiro Que é o Clube Renascença Que é um clube de samba Toda segunda-feira Lá no Renascença Tem o Samba do Trabalhador Que eles chamam Que é uma roda de samba Que inicia Às 14 horas E vai até às 21 Quer dizer, os trabalhadores Chegam só no finalzinho mesmo A verdadeira ser o samba Do trabalhador Essa roda de samba É coordenada pelo Moacir Luz Que é músico Que compôs essa música O Aldir Blanc Que botou a letra Em que ele conta O caso de um senhor Que vai lá E se apaixona pela garçonete E durante a letra Menciona alguns botecos Típicos do Rio de Janeiro Tradicionais Como o Capela O Siri E menciona o Jorge Que é o diretor do clube Legal, vamos ouvir então Vamos Eu fui de bengala Tocindo e com febre Lá no Renascença Porque em toda a vida O samba Foi cura pra minha doença Sentei no meu canto Uma voz perguntou Que que vai querer Perdi a cabeça E falei pra menina Eu queria você Um riso de aurora Acolheu meu ocaso E a pressão subiu Peguei meu remédio Mas as mãos tremiam E o vidro caiu Chutei a caixinha Pedi caipirinha Pernil e café Receita infalível Pro meu coração É um corpo moreno De mulher Eu vou com ela Eu vou com ela Ao Capela Ao Siri E traço Moqueca Carré Javali Digo sempre Bebendo com Jorge Foi no Renascença Que eu renasci Aos que me gozam No bar Dizendo que eu sou O recreio Das meninas Respondo Andorinhas Fazem ninho Nas ruínas Aos que me gozam No bar Dizendo que eu sou O recreio Das meninas Respondo Andorinhas Fazem ninho Nas ruínas Felipe, o show de hoje à noite vai ter participações especiais, né? Sim, sim Quem vai estar com você lá no meme? Teremos a Viviane Barel que é uma cantora espetacular que também participa lá do clube eventualmente canta com a gente de vez em quando Temos o Marco Aurélio Figueira que é um clone do Caetano Veloso Ele imita com perfeição o Caetano Veloso e canta como o Caetano Veloso Vai cantar uma música do Caetano essa noite Ele trabalha no Tribunal de Contas e faz parte do coral do Tribunal de Contas E vamos ter o meu filho Vinícius Antunes Que tem seis anos mas canta como gente grande Ele vai cantar uma composição do Daniel Galli Que é um compositor paulista Compositor da última música que eu vou apresentar hoje Aqui Legal M. Santo de Casa Na Rua Loco Gonçalves Número 176 A partir de que horas? 20h30 A partir das 20h30 Obrigado pela tua participação Eu que agradeço Aqui na Estação Cultura E rapidinho Uma história da música O Sacrifício O Sacrifício O Sacrifício é uma música que consta no segundo e mais recente CD da Raíssa Bittar que é uma cantora paulistana Esse CD foi eleito como o segundo melhor do ano passado pelo site Embrulhador Entre os 100 melhores CDs lançados no ano passado tirou o segundo lugar O Daniel Galli Produtor O compositor das músicas A proposta do CD é Objetos Inanimados Então são objetos que contam a história Essa música O Sacrifício Quem conta é uma peça do cavalo preto de um jogo de xadrez Esse cavalo preto para defender a dama se sujeitou a ser comido pela torre branca Então o corpo do cavalo preto que jaz no chão canta essa canção um sacrifício Muito criativo Muito obrigado pela sua participação aqui Sucesso aí até a próxima Estação Cultura fica por aqui e a gente se vê na próxima edição você fica então com Felipe Antunes Onde se vê aquela torre havia uma casa vazia Foi lá que eu tomei quando tentei salvar a minha pretinha Digo pretinha Mas ela era bem mais alta que eu Um pobre pangaré metido a puro sangue Deu no que deu Vendo tudo em preto e branco Eu ou ela não vacilei Por cima de quem quer que fosse eu passaria até de um rei Dei um pinote E arranhei os cascos No lageiro me pôs Em frente da minha dama Feito um bravo E destemido anda a luz Ninguém encostaria um dedo Na minha rainha de pé